Olha só que dica interessante para você, Client Shop Tour. A gente está aqui na Euriport, o seu concessionário BMW. A gente fala de X1 para você. Ele existe duas versões, é isso, Júnior? Isso, a X1 tem duas versões. Ela tem uma versão que é 4 cilindros e tem uma versão que é 6 cilindros. Que é esse carro que a gente está mostrando agora, não é isso? Exatamente, é uma versão 6 cilindros. Muito bom. Olha, gente, é interessante porque nessa virada de mês, agora finalizando o amanhã, começando o julho, você, Client Shop Tour, deve dar uma passada por aqui. Não conhece o X1 de perto? Claro, você vai fazer um test drive, vai ser muito bem atendido pela equipe de atendimento aqui da Euriport. Agora, o legal, Júnior, de tudo é a condição de preço, a condição de pagamento, as taxas para quem quiser financiar. O preço, o preço que é a grande surpresa. Certo. O Client Shop Tour tem que vir até a BMW para conferir o preço que ele não vai acreditar. Gente, que bacana isso, né? Olha, fechamento de mês mesmo nessa virada. Corre para cá, você, Client Shop Tour, que adora uma bela oportunidade, vem conferir de perto o que realmente vale a pena. Uma dica de amigo eu falo para você. Bom, você está aqui com a concessionária completa para o Client Shop Tour, aqui no bairro Parolin, na Maréchal Floriano. 2610. Aqui com as esquinas com a Kennedy, não é isso, Júnior? E o telefone de vocês? 321-39800. Pode, X1, vem.